Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre esses três livros aqui que fazem parte da trilogia Mundo Novo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esses dois primeiros livros que eu vou deixar aqui nos cards se você quiser ver. Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre a trilogia em si e a minha opinião sobre ela, se vale a pena ler, se não vale, enfim. Vamos falar, no geral, o que eu achei da trilogia inteira. No primeiro livro a gente entende o que é a história, que é basicamente todo mundo morreu menos os adolescentes. Pessoas que tem mais ou menos entre 12 e 13 anos até 18 estão vivas. O resto, tanto pra cima quanto pra baixo, todo mundo morreu. Então, o mundo é dominado por adolescentes e se os adolescentes estão dominando o mundo, você já sabe de que não vai dar muito certo. No segundo livro a história continua sendo essa de adolescentes dominando o mundo, só que rola um plot twist no final do primeiro livro. Então, a história ela meio que muda um pouquinho de rumo. No segundo livro muitos novos personagens vão começando a ganhar seu próprio ponto de vista. Então, o capítulo vai ser focado naquela pessoa que tá totalmente distante do grupo principal. E eu achei que isso foi dando meio que uma lentidão na história. No final desse segundo livro você sente que a história não foi muito pra frente, ela não avançou muito, mas você entendeu muito mais detalhe do que tava acontecendo. Então, esse livro aqui, na verdade, ele vai te dando muito detalhe pra o que vai acontecer no terceiro livro. Porque o terceiro livro é o desfecho, então ele tem que realmente amarrar tudo o que foi acontecendo. O livro em si, ele tem bastante história, mas ele tem o mesmo erro do segundo livro, que é ter muito ponto de vista e pouca história indo pra frente. Eu, sinceramente, teria juntado esses dois livros aqui, porque teria dado basicamente o mesmo número de páginas do primeiro livro. E também seria a mesma quantidade de história, digamos assim. Porque o primeiro livro, ele tem muita história, ele te apresenta muita coisa. O segundo livro já não tem tanto, mas como eu falei, ele te apresenta mais detalhes. E o terceiro livro é a mesma coisa, é só o desfecho com muito mais personagem. Praticamente todos os personagens principais têm um ponto de vista. E não prolonga muito a história, a história não vai muito pra frente. Mas isso não torna a trilogia ruim, porque ela é maravilhosa, eu gostei muito da trilogia. Eu amo todos esses assuntos de mundo acabando, desgracento, distopia, adolescente fazendo besteira. Eu amo esse tipo de coisa, então eu gostei muito. Poderia ter sido muito melhor se ele tivesse feito como ele fez no primeiro livro, que era só dois personagens narrando, ia ficar maravilhoso, você ia entender tudo. Mas, vida que segue, a gente não pode mudar o livro. Eu vou falar um pouco sobre o terceiro livro, mas não vou falar a história, nem dar spoilers, nem nada. Mas, entenda que, mesmo tendo isso de cada ponto de vista diferente de um personagem, a história, ela não fica chata, porque você vai descobrindo cada parte da história por um ponto de vista. Então vai ter personagem que vai saber de muito mais coisa do que o outro. E quando você chegar nesse personagem, você vai ficar, hum, então aquele outro personagem ali tava mentindo. Assim como vão ter alguns personagens que vão ficar perdidos, e outros vão te explicar o que tava acontecendo. Só pra vocês se situarem um pouco no que acontece no segundo e terceiro livro, digamos que os Estados Unidos, ele é a maior potência com armas nucleares do mundo. E, bom, o livro se passa nos Estados Unidos, e não temos governo. E as armas nucleares continuam lá. Então, assim, tirem suas próprias conclusões. Eu não disse nada. Se você quiser saber o que acontece, lê o livro, que, por sinal, tem capas maravilhosas. Eu amo muito essas capas, são muito bonitas. E os direitos dessa trilogia já foram adquiridos para o cinema. Então, pode ser que no futuro a gente veja uma nova trilogia de distopia desgracente que vai acabar com o mundo no cinema. E eu não reclamaria, porque isso aqui tem muita cara de cinema, até porque o autor, ele é roteirista de cinema. Também fala muito sobre coisas reais. Tem, tipo, muita referência a coisas reais que estão acontecendo no momento. E fala muito sobre lugares reais, porque eles visitam lugares reais. Mesmo tendo esses pequenos problemas, é um livro muito legal e vale muito a pena você ler. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link para você comprar esses lindos livros, caso você queira comprar. E é isso. Se você já leu algum desses livros aqui, se você já terminou de ler, se você quer ler, deixa aqui nos comentários. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho